Música Fala pessoal, Felipe da Pereira para Carretilhas Mais um videozinho aqui para vocês Também bastante perguntado para a gente O porquê que tem essa diferença Carretilhas perfil baixo, morinetes Você encontra quase todos na manivela esquerda E com manivela direita E os modelos de trolling e de pesca pesada Quase sempre é só manivela direita Na manivela esquerda você consegue fazer um trabalho Quer dizer, na perfil baixo Para a gente ver as mais leves ou morinetes Você consegue fazer um trabalho de uma mão só Você consegue fazer um remesso com uma mão só Você pode trocar do outro lado E sempre com uma mão só Você vai trabalhar o peixe para o lado de cá Você trava aqui no antebraço Já nos modelos mais pesados, modelos de trolling Não existe um trabalho de uma mão só Tanto que tem até essa parte aqui de baixo O pé de cabra, o guimbal Que você vai travar no cinto Aqui nesse caso tem essas Aqui ó, o redinho da cadeirinha que dá para você travar Basicamente é um trabalho que a sua mão direita A sua mão melhor faz tudo Você vai sempre apoiar na barriga Ou no cinto que você vai ter aqui Sua mão esquerda vai ser um suporte A direita faz o que? A direita faz o recolhimento A direita faz a fisgada Então a sua mão boa tem que estar solta para fazer tudo isso A mão esquerda que geralmente é a mais fraca para a maioria das pessoas Vira só um suporte Caso ela fosse na esquerda O que que acontecia? A sua melhor mão Ia ficar parada E você ia ter a sua mão esquerda Para fazer todo esse trabalho Por isso que geralmente você não encontra Modelos com maniveira esquerda desse tamanho A pé como tudo bom americano Não pensa muito em minorias E os canhotos infelizmente Acabam perdendo um pouquinho com isso daí Tá bom? Só para mostrar um pouquinho da diferença aí para vocês Espero ter ajudado Acompanhe a gente aqui no canal Que tem mais dicas técnicas para você Acompanhe a gente aqui no canal